O TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Olá, eu sou a Marilane Teixeira Sou professora e pesquisadora Estou aqui pra conversar com vocês Sobre as mulheres no mundo do trabalho São quatro aulas Essa é a primeira aula que vai tratar do trabalho das mulheres na sociedade brasileira Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender Pra tratar do tema do trabalho das mulheres É justamente o que é o trabalho em nossa sociedade As sociedades capitalistas Elas reconhecem o trabalho apenas como o trabalho assalariado O trabalho remunerado Aquele que se realiza no mercado de trabalho Em que na presença de um empregador De uma empregadora O trabalhador e a trabalhadora Vende a sua força de trabalho Em troca de um salário Mas a realidade Ela é muito mais complexa Do que esta simplificação Em relação ao que é o trabalho Nas sociedades capitalistas Principalmente nos países periféricos Como o Brasil Por que ela é mais complexa? Porque nem todas as pessoas Se inserem no mundo do trabalho Por meio do assalariamento Do vínculo formal Com direitos Com carteira de trabalho assinada Há outras formas Outras expressões Outras manifestações De trabalho Que são justamente decorrentes Do modelo de desenvolvimento econômico e social Do nosso país O Brasil Historicamente Se constituiu Como uma sociedade Excludente Ela nunca foi capaz De incorporar Todas as pessoas Que desejam Que desejavam trabalhar Isso Desde Os períodos Inclusive Em que o Brasil Mais cresceu E mais desenvolveu Que foi lá nos anos 50, 60 Os anos 70 Bom Essa exclusão Se deu Basicamente Para a população As mulheres As pessoas negras E os jovens Então o mercado De trabalho brasileiro Historicamente Sempre foi um mercado De trabalho Muito Seletista Voltado Fundamentalmente Para os homens E homens Brancos Que tinham acesso A um vínculo De trabalho Com direitos Proteção social E a maior parte Da população No caso A maioria As mulheres E a população Negra Homens E mulheres Negras Tiveram Que acessar Os piores Empregos E receber Os piores Salários Isso num período Em que Cresceu muito A participação Das mulheres No mercado De trabalho Os dados Mostram Que entre os anos 30, os anos 40 E os anos 50 60 e 70 A presença Das mulheres No mercado De trabalho Mais do que Dobrou Então Mas Esse crescimento Ele não foi Acompanhado De uma Possibilidade De acessar O mercado De trabalho Em condições Mais favoráveis Então A maior parte Principalmente As mulheres As mulheres Negras Tiveram Que construir Estratégias Para acessar O trabalho Por exemplo O trabalho Para a própria Subsistência Que é muito Comum No meio Rural Entre as Trabalhadoras Camponesas Trabalhadoras Rurais Mas também Se identifica Essa presença Dessa modalidade De forma De sobrevivência Nos espaços Urbanos O emprego Informal Que é aquele Em que Se deveria Ter todos Os direitos Asegurados Vínculos Trabalhistas Direito A proteção Social E se recebe Apenas Um salário Quando tem Relações De assalariamento Mas o que Os empregadores Cometem Na verdade É uma Ilegalidade O trabalho Por conta Própria Que é uma Das modalidades Que mais Cresceu Que está presente Desde a formação Da sociedade Brasileira Que é o que A gente conhece Como a viração Muitas vezes É uma atividade Que se realiza Dentro de casa Na costura No processamento De alimentos Para vender Em vias públicas E que isso ocorre Muito com as mulheres Que busca Inclusive Nesta forma De trabalho Uma maneira De conciliar De compatibilizar As suas responsabilidades Com o trabalho Doméstico E de cuidados Que nós Falaremos Um pouco mais Sobre isso Na aula Número 2 O próprio Trabalho Doméstico Remunerado Que cresceu Enormemente No Brasil O Brasil É o país Em que Se emprega Maior número De trabalhadoras Domésticas No mundo Hoje Estamos em torno De 6 milhões Mais ou menos De mulheres Isso é Uma característica Da sociedade Brasileira Se constituiu Constituir O mercado De trabalho A partir Da incorporação De um número Muito grande De mulheres No trabalho Doméstico Isso também É uma característica Muito forte Das sociedades Em que Há uma concentração De renda Muito alta Muito elevada Que é o caso De sociedade brasileira No período Da sua constituição Da formação social Do Brasil Com Uma elite Que Pode Contratar Trabalho Doméstico Remunerado Mas também Uma parte Da classe média Que Principalmente Em relação Às mulheres Que para Poder Acessar O mercado De trabalho Tiveram Que Vamos dizer Delegar A outras Mulheres As tarefas De Afazeres Domésticos De cuidado Nós temos Também A realidade Dos empreendimentos Solidários A economia Solidária São iniciativas Coletivas Que envolvem Mulheres Que estão Em busca Mais homens Também Mas principalmente Mulheres Em busca De outras Formas De trabalho Outras formas De expressão Do trabalho Fora dos Circuitos Mercantios Uma parte Porque de fato Não consegue Encontrar Trabalho Por conta Do excedente Estrutural De força De trabalho De um contingente Muito grande De pessoas Que estão Em condição De desemprego Mas também Muitas vezes Porque são Formas Alternativas De construção De trabalho Então O trabalho Não remunerado Que é uma outra Realidade também Em ajuda A família Em que Se predomina O trabalho Das mulheres Nessas condições E o trabalho Não pago Que é realizado No âmbito Das famílias No âmbito Das casas De que eu vou Tratar mais adiante Na próxima aula Então E tem um outro Aspecto também Muito importante Que eu gostaria De destacar Que é Na constituição Do mercado De trabalho Brasileiro Há uma Demarcação Muito Evidente Dessa passagem Da transição Do trabalho Escravo Para o trabalho Assalariado Marcado Por Profundas Enormes Desigualdades De acesso Ao mercado De trabalho O processo De integração Por exemplo Das mulheres Negras Ao mercado De trabalho Se deu Pela Perpetuação Do racismo Associado Aos mitos De inferioridade Em relação A raça Negra Que estaria Vamos dizer Não teria Habilidades Estaria Inapta Para participar Do mercado De trabalho As mulheres Negras Foram forçadas A desempenhar Funções Que representavam De certa forma O prolongamento Da sua condição De escrava Bucana Bucamas Amas de leite Cozinheiras E elas E elas foram Compelidas Para o trabalho Doméstico Para trabalhar Como lavadeiras Cozinheiras Doceiras O acesso As fábricas Ao trabalho Fabril Aos escritórios Aos escritórios Aos serviços Por exemplo Comércio Aos trabalhos Um pouco mais Qualificados Esses Estavam reservados Para as mulheres Brancas Daí nasce Inclusive Lutas E formas De resistência A exemplo Do movimento De mulheres Negras Que no Brasil Tem uma longa História Mais de 40 anos De luta Quando nós Olhamos os dados Em relação A participação Na população Economicamente ativa Na força De trabalho Das mulheres Brancas Pretas Pardas Se evidencia Um recorte Uma clivagem Entre as mulheres Brancas Nos trabalhos Mais bem remunerados E mais qualificados E as mulheres Negras São as mulheres Pardas E pretas Nos trabalhos De prestação De serviços Isso é uma característica Constitutiva Do nosso mercado De trabalho Que se mantém Até hoje Uma sociedade Em que o poder Público Se mostrou Completamente Indiferente Aos problemas Vivenciados Pela população Negra E isso Repercute No desemprego Na fome Que atinge Mais as mulheres Chefes de família Que vivem Apenas Com um salário mínimo O Brasil De hoje Mostra Que mais de 40% Das mulheres Negras Negras Ocupadas Recebe até Um salário mínimo Nós temos Nós temos mais de 2 milhões De domicílios brasileiros Com chefia Unipessoal De uma única Pessoa Com filhos Com idade Inferior a 14 anos De idade E desses 2 milhões 1 milhão e 800 São chefiados Por mulheres E mais de 1 milhão Deles São chefiados Por mulheres Negras Então O Brasil Alterou sim Esse quadro Esse cenário Nas últimas décadas Dos anos 2000 Por meio De um conjunto De políticas Sociais Que estavam Centradas No processo De inclusão E resgate Da dívida Social Acumulada Com a sociedade Com a população Negra E com as mulheres Negras Em especial É o caso Do programa Bolsa Família Que reduziu Os níveis De pobreza E de extrema Pobreza De forma Muito Significativa Entre 2013 E 2014 As políticas Que contribuíram Por exemplo Para a redução Da mortalidade infantil Em torno De 73% As taxas De redução Nesse período O próprio Programa Brasil Sem Miséria Em que se garantia Renda Por meio Dos programas De transferência De renda Expansão Da rede Pública De atendimento A área de saúde Com impacto Muito importante Sobre as mulheres O debate Sobre a inclusão Produtiva Com programas Nacionais De acesso Ao ensino Técnico E emprego Qualificação Profissional Voltados Principalmente Mas majoritariamente Para o público Feminino Para a população Negra E para os jovens Assistência técnica Para apoiar Por exemplo A produção De alimentos Acesso A cisterna Se for instalado Mais de um milhão De cisternas No Brasil Neste período Com impacto Muito importante Sobre as mulheres Porque as mulheres Elas consumiam Em torno De três a quatro horas Por dia Só com deslocamento Para obtenção De água Esse tempo Que deixou De ser gasto Com acesso A água Pode ser Revertido Em tempo Livre Em produção De horta Em produção De alimentos E que se reverte Também Na obtenção De renda Para as mulheres Então Esses são os conteúdos Que eu trago Para a nossa Primeira aula E ansiosa Para encontrá-las Novamente Na próxima aula Meu nome é Mônica Cristina Passos Santos Eu tenho 46 anos Moro aqui em Aracaju Sergipe Exatamente no bairro Suíça E sou formada em gestão Há pouco tempo Quer dizer Há algum Um ano E estou Em busca de oportunidade Porque já tem Um ano e meio Quer dizer Da pandemia para cá Que me encontro desempregada Tenho uma filha Tô mãe Dona de casa Sou formada em gestão Tecnóloga em gestão De recursos humanos E sou formada também Em pedagogia E tecnóloga Em secretariado Assim Na minha trajetória De trabalho O meu primeiro emprego Foi na questão De segurança Né Assim Supermercado Mas aí depois Quando eu fui conseguindo Me formar Me capacitar mais Em outras coisas Se disser que eu tive Bastante oportunidade Não tive Porque eu sempre faço Processo seletivo Faço concurso E procuro em empresas Privadas também A oportunidade Infelizmente É muito complicado E agora então Com essa pandemia Que está mais complicado ainda Porque a pandemia A pandemia ainda não acabou No momento Eu acredito que seja Um certo Eu acredito que seja Racismo Porque Esse mês mesmo Eu fui para uma entrevista De emprego E chegando lá Foi num momento Foi num momento Que foi dito Que a vaga Era para ser Serviços gerais Mas só que eu não sabia Que era para serviços gerais E eu agradeci Mas não aceitei Porque A minha formação Não era para isso Mas é por isso Que eu estou dizendo Eu acredito que seja Mais O racismo Porque quando a gente Envia um currículo Sempre pede É currículo com foto E eu acredito que tenha Devido à idade E pelo racismo também Eu acredito que Tem algum empecilho Por ser negra A oportunidade É mais complicada É mais difícil Então Assim Como a gente Se esforça tanto Luta tanto Para conseguir Uma formação E por que Eu me contentar Com isso Com Eu tampouco Não Eu vou em busca Do que realmente Eu acredito Que eu tenho Capacidade para isso Eu tenho capacidade Para mais Só que Devido Às circunstâncias Do dia a dia Eu até Que poderia ter aceitado Nesse emprego Mas Nessa entrevista Que fui Mas achei Que Foi assim Muita Não sei Não sei se foi Porque me viu E achou que a vaga Era para isso Não sei Não sei nem Como explicar Mas eu acredito Que eu tenho Capacidade para mais E eu Por isso que eu vou Sempre em busca Realmente da minha área Do que Eu sou formada Do que Tenho a capacidade E habilidade Para Para fazer Não é porque Eu sou negra Que eu tenho que aceitar Que eu tenho que aceitar Um serviço de doméstica Não Diminuindo A profissão Mas só que Se eu Estudei para mais Eu quero ir Além Que eu acredito Que tenho capacidade Para isso Acho que é importante Trazer em relação Ao desemprego E daí a partir Do espaço Que eu falo Que é o campo Que eu sou do Movimento Trabalhadores Estruturais sem terra Há uma Uma falta De investimento Na agricultura Familiar Camponesa Que impacta Bastante O processo Produtivo Das mulheres E isso faz Com que aumente Uma demanda De essas mulheres Saírem do campo Principalmente As mulheres jovens Em busca De emprego Nas cidades Mais próximas E às vezes Inclusive Nas cidades Mais distantes E com o aumento Do desemprego Isso impacta Diretamente na vida Dessas mulheres Que acabam Estando aí Vinculadas aos postos Extremamente mais Precarizados Então assim Pensar um pouco Que quando a gente Pensa o trabalho No espaço rural A gente tem o processo De assalariamento Que é um processo Majoritariamente Para homens O modelo De desenvolvimento Do campo Ele tem uma perspectiva De trabalho Muito vinculado Ao mundo masculino E que quando não Há investimento Na agricultura Familiar Camponesa Onde tem Uma presença Muito expressiva Das mulheres No processo Produtivo A um processo De precarização Das condições De trabalho Delas Em relação A reforma Da previdência A gente tem Uma desconsideração De que O processo De trabalho Nem todo Eles é vinculado Por exemplo Às contribuição Que é feita Principalmente Quando a gente Vê a questão Das mulheres E as mulheres Rurais Onde normalmente Começam Se inserem No mundo Do trabalho Reprodutivo Muito mais jovem E que há um limite Efetivo Em fazer A contribuição Direta A previdência Então A reforma Da previdência Ao desconsiderar O trabalhador E a trabalhadora Rural Enquanto Esqueci o nome Mas era Um contribuinte Especial Como é tratado Na Constituição Desconsidera A realidade Material Da condição De produção E reprodução Da vida No campo Inclusive Do próprio processo De comercialização Que tem suas próprias Diferenciações E passando Muito rapidamente O Brasil Ele é estruturado Num processo De racialização Das nossas relações E isso impacta Enormemente Quando a gente vê Que não só As mulheres negras Sofrem mais O impacto Do desemprego Quanto também Esse impacto De estar submetida Aos trabalhos Mais precarizados E com menos direitos Garantidos O que expõe Essas mulheres A um alto índice De vulnerabilidade Seja da fome Da violência E de outras Ausência De políticas públicas E essa Essa necessidade De pensar Direito Essa forma De inserção Das mulheres De forma geral E das mulheres negras Em específico Quando a gente olha Um momento de crise Do capital Acho que é isso Passando muito rapidamente Obrigada Questões muito importantes Você levantou Lucinéia Sobre a especificidade Do trabalho no campo E eu passo para a Carmen Agora para continuar Os comentários Então Bom dia Selma Bom dia Lucilene Marilane Que já é uma Companheira De bastante tempo Ela ajuda Bastante a CUT Nessas análises É muito gratificante Estar com vocês Para a gente conversar De assuntos Tão complexos Em tão pouco tempo Eu brincava No início Que dá para fazer Um seminário De cada Assunto desse Eu penso que Falar de desemprego É algo Muito importante Nesse momento Levando em consideração A vida das mulheres Então a gente Foi muito importante Marilane Colocar o que isso Significa Historicamente Né E como que agora Essa questão Ela tem uma Ela se revela Como algo Profundamente desigual A questão Do desemprego Na vida das mulheres Né E acho que a gente Precisa também Começar a ler O Brasil Para além Das estatísticas De empregados Desempregados O quanto que também A gente precisa Ler A possibilidade Também De conversar mais Sobre o trabalho Como central Mas o trabalho Das mulheres Serem valorizadas Em vários outros Aspectos Porque na agricultura Familiar Tem emprego A gente tem A gente gera Renda A gente tem Trabalho Que gera renda Né E aí é muito Importante Para além Desses dados Do IBGE De 14 milhões De desempregados Fazer um extrato Disso A gente pode ver Que as mulheres São as que tem Menos trabalho A gente pode verificar Que de acordo Com os dados Que a Marilane Trouxe Quando se trata De uma mulher negra Você chega a ter Uma desigualdade Salarial Até 60% Quer dizer Isso está pior Mas isso sempre existiu Isso está Numa fase Bem Amarga Dura E difícil Mas isso sempre existiu Em torno de 35% 30% 35% A desigualdade Salarial Para quem Tem salário No caso Da agricultura Familiar A gente não tem salário O salário É muito importante Portanto a política De salário mínimo Para nós do campo Ela é muito importante Porque ela É referência Para as mulheres Em fase De Reprodução É Referência Para o auxílio Maternidade É referência Para A cesta básica É referência Para A aposentadoria Então o salário mínimo É muito importante Para nós Porque a gente Não tem emprego Mas tem benefícios E tem Renda Que se Analisa A partir Do valor Do salário mínimo Para compra Para venda Para cálculo Até do ovo Que a gente vende Então acho que a gente Precisa ver Essa questão Do trabalho Do valor Do trabalho Para as mulheres Da renda Em vários Outros lugares Para além Dos empregos Que são Muito mais urbanos Do que rural Na grande maioria Mas que Na sua Há uma história Sobre emprego Das mulheres Eu acho que Isso é muito importante A gente fazer Essa análise Agora As mulheres negras Estão nos piores Postos de trabalho Quando a gente Pense nessa pandemia Muito mais É importante dizer isso Olá Sejam todas Bem-vindas Para a aula 2 Hoje nós vamos falar Sobre a divisão sexual Do trabalho E a exploração Das mulheres Então é muito importante Que se compreenda Que homens e mulheres Eles ocupam Espaços diferentes Na nossa sociedade Sociedade capitalista Não há nada De natural nisso Esses são papéis Foram atribuídos Pela sociedade A homens e mulheres Mulheres No espaço reprodutivo No espaço da casa No espaço dos cuidados E os homens No espaço Produtivo No espaço Do mercado No espaço Público E essa divisão Ele se reflete Em todas as dimensões Da sociedade No espaço Na participação política No espaço No mercado De trabalho Na definição Inclusive De funções Ocupações Com fortes estereótipos De gênero Então no caso Do mundo Do trabalho Essa ideia De que as mulheres Se inserem No mercado De trabalho Em atividades Em ocupações Em profissões Que são Como um prolongamento Das suas Habilidades Vão para a saúde Vão para a saúde Serviços sociais Para o setor Para assistência Para algumas áreas De comércio E serviços A questão É que essas atividades Elas não recebem reconhecimento social Elas não são valorizadas socialmente Por quê? Porque são consideradas Como atributos naturais Da mesma forma Como esse trabalho Ele é invisibilizado Quando ele se realiza No âmbito doméstico E da casa Agora mesmo Com a pandemia Com a crise Da Covid-19 Essa dimensão Do trabalho Que é realizado Nas casas Ele chamou A atenção De todo mundo Porque Porque se As pessoas Que tiveram Que viver A condição De isolamento Perceberam O quanto Representa A sobrecarga Do trabalho Doméstico E que é Responsabilidade Quase que Exclusiva Das mulheres E se tinha Uma expectativa Inclusiva Que esse trabalho Fosse melhor Distribuído Melhor socializado Pelo reconhecimento Da sobrecarga Que ele representa Para as mulheres No entanto Isso não Aconteceu As mulheres Se queixam Da sobrecarga De trabalho Nesse contexto Da pandemia Em que elas tiveram A maioria Delas Que além De acumular As tarefas De trabalho Pago Também Os trabalhos De cuidado E de reprodução Então é fundamental Que a gente Possa repensar O modelo De sociedade Baseado No peso E na importância Que o trabalho Que é realizado No âmbito Das famílias Que é o trabalho Doméstico Não remunerado Ele representa Para o próprio sistema Não existe Possibilidade Do sistema Econômico Se reproduzir A própria Força De trabalho Ela Se reproduz No âmbito Da casa E no âmbito Dos cuidados Praticamente Com responsabilidade De uma mulher Uma esposa Uma mãe Uma irmã Ou uma Trabalhadora Doméstica Então reverter Essa lógica Colocar No centro A vida A sustentabilidade Da vida E tudo aquilo Que se refere A vida É fundamental Experiências Muito importantes Estão sendo Construídas Nesse sentido Por exemplo Na economia solidária Entre as economistas Feministas O próprio debate Da agroecologia Por exemplo Que coloca A sustentabilidade Da vida Que permite Que os recursos Naturais Possam ser Utilizados De forma mais Adequada A produção De alimentos Livres De agrotóxicos Formas de organização De produção De comercialização Que estejam Fora dos circuitos Mercantios E que atendam As necessidades Vitais Da vida Um outro aspecto Que eu queria chamar A atenção de vocês É as dificuldades Que as mulheres Enfrentam Para acessar O mundo Do trabalho Associado As suas tarefas De responsabilidade E a importância Do acesso A creche Como um direito Das mulheres Nós temos Nós temos Dados Que mostram Por exemplo Que hoje No Brasil Em torno De 27% Das mulheres Que estão Fora da força De trabalho É porque Elas Não tem Com quem Dividir As responsabilidades De cuidados E com tarefas De afazeres Domésticos Então As responsabilidades Com a família É um grande Impedimento Para as mulheres Acessar O mundo Do trabalho Principalmente O acesso A creche Nós temos Um déficit De creches No Brasil Gigantesco Nós precisamos Discutir O acesso A creches Como inclusive Uma política integral Garantida Em tempo integral Porque nem Todas as mulheres Por exemplo Tem condições De trabalharem Em horários Noturnos Justamente Porque não Tem condições De deixar Seus filhos Muitas vezes Porque elas São as únicas Responsáveis Chefes De família As desigualdades Salariais Também É outra Dimensão Da divisão Sexual Do trabalho Mesmo Realizando Tarefas Idênticas No mesmo Ambiente Trabalho As mulheres Recebem De 30 A 40% Menos Do que os homens Quando se fala Em mulheres Negras Esse percentual É ainda Maior Pode chegar A 60% Um outro Aspecto Relacionado Com a divisão Com essa Desigual Distribuição Da remuneração Entre homens E mulheres Tem a ver Com o fato De que as mulheres Mesmo com escolaridade Mais elevada Se inserem Nos piores Empregos Dos empregos Mais vulneráveis Para conciliar A dinâmica Do trabalho Doméstico Com o trabalho Remunerado Muitas vezes Elas são forçadas A aceitar Empregos Flexíveis Com jornadas Reduzidas Próximos Das suas Casas Para poder Facilitar O deslocamento O que implica Numa remuneração Menor E isso vai ter Impacto Mais adiante Na discussão Sobre a questão Da previdência Social Sobre o valor Dos benefícios Que elas vão receber No momento Da aposentadoria A análise Do perfil Das pessoas Ocupadas Do ponto De vista Dos rendimentos Nos mostra A precariedade Do nosso mercado De trabalho Dados Do quarto Trimestre De 2020 Mostram Que 83% Das mulheres Negras Recebiam Até dois Salários mínimos Entre mulheres Brancas O número Cai para 64,4% Homens Negros 76,3% E homens Brancos 56,4% Os baixos salários Impactam também Na definição Dos benefícios Em um futuro próximo Em janeiro de 2019 63,4% Dos trabalhadores Urbanos E 99% Dos trabalhadores Rurais Receberam benefícios Inferiores A dois salários mínimos A sobrecarga Do trabalho Ainda é muito Grande Sobre as mulheres Os dados Mostram Por exemplo Que as mulheres Gastam em torno De 22 a 24 horas Por semana Com os afazeres Domésticos Enquanto que Os homens Gastam Em torno De 10 horas Por semana Com os afazeres Domésticos Há todo Um impacto Sobre Inclusive O desemprego O desemprego É muito maior Entre as mulheres Nós temos taxas De desemprego Hoje Entre as mulheres Negras De 20% Enquanto que Entre os homens Brancos A taxa de desemprego Está em torno De 8% Então é muito Importante Mostrar Que o desemprego No Brasil Tem rosto E tem cor O rosto É o rosto De mulher E a cor É a cor De mulher Negra E mais do que isso São justamente As mulheres Que permanecem Mais tempo Na condição De desempregada Ou seja Procurando Emprego Há mais de Dois anos Então Há toda Uma Condição Das mulheres Que precisa Ser alterada E é fundamental Se discutir Uma política Pública De cuidados Que envolve Não só O debate De creche Embora o debate De creche Seja fundamental Mas todo O sistema De assistência Assistência Ao idoso Porque Essas políticas Elas precisam Ser pensadas Do ponto de vista De uma política Pública Porque as mulheres Muitas vezes São forçadas A sair Do mercado De trabalho De uma atividade Produtiva Para cuidar De um parente Dos pais De um idoso De um enfermo Justamente por falta De política pública E as medidas De austeridade fiscal A austeridade fiscal É uma medida Adotada pelo Estado Para manter Um certo equilíbrio Entre seus gastos E sua arrecadação Existem quatro maneiras De austeridade fiscal Aumentar impostos E diminuir os gastos Aumentar impostos E manter O mesmo número De gastos Manter impostos Do jeito que estão E cortar os gastos E reduzir impostos E cortar gastos Em maior proporção Que a redução De impostos Ou seja Cortar mais gastos Que impostos Que foram adotados A partir de 2007 Com a emenda Constitucional 95 Ao estabelecer Um teto Para os gastos Públicos Para os próximos 20 anos Reduziu o acesso Às políticas públicas Que beneficiam Fundamentalmente As mulheres E as mulheres Negras E ampliando O processo De mercantilização Inclusive Dos serviços Públicos Ou seja Quem tem dinheiro Compra no mercado Saúde Educação Acesso a creche Quem não tem dinheiro Quem não tem renda Tem que garantir Que esses serviços Sejam Ofertados Por meio Das famílias E isso significa Falar em família Nós estamos falando Das mulheres Que são as principais Responsáveis Pelo trabalho Então romper Com essa dicotomia Entre o trabalho Doméstico E o trabalho De mercado É fundamental E reverter Essa lógica De que tudo Que é realizado No mercado Tem mais valor Do que aquilo Que é realizado No âmbito doméstico Na família É essencial Para que a gente Possa repensar Uma nova sociedade Que seja construída Sobre outros parâmetros E que coloque No centro A vida E a sustentabilidade Da vida Em primeiro lugar E não o mercado Como é o que acontece Hoje Nas sociedades capitalistas Bom dia Meu nome é Lara Estou 35 anos Moro em Rio Branco Tenho três filhos Tenho uma menina De 13 anos Um menino de 6 O outro de 4 Porque a gente Não tem que deixar Devido a pandemia Aí você tem que estar em casa Aí não tem como A gente tem que trabalhar E pagar alguém Tem sido muito difícil Muito difícil mesmo Eu agora Estou com dois Talões de luz atrasado Para me pagar Não tenho como Pagar Porque está difícil Muito difícil Devido a essa pandemia Não tem como Eu estou vivendo Assim de ajuda Eu vivo de ajuda Eu estou Em uma associação De mulheres negras E é de lá Que eu estou sobrevivendo É de lá Que elas estão me ajudando Elas me dão ajuda Me dão uma cesta básica E eu estou vivendo assim Devido a pandemia Faz um tempinho já A primeira vez Eu recebia Só da minha menina Ela tinha uns Acho que uns 4, 5 anos Quando eu comecei a receber Eu vou ser família dela Aí só dela Quando eu comecei a tirar Eu tirava 112 Agora que eu tenho 3 filhos Eu tiro 250 reais por mês É difícil? Muito difícil Agora qualquer menina Não dá quase nada Está muito caro Eu já dei o que? 25 reais no quilo de arroz Para não deixar faltar Para os meus filhos Ah, eu acho que vai ficar Acho que pior Porque eles deveriam Pelo menos Aumentar O valor Para ficar mais justo Porque como as pessoas Estão caras Não tem como O valor que eles querem Eu vi no jornal Que vai ser 300 reais Aí tudo mais 300 reais Aí não tem como Foram destacadas Foram destacadas questões Muito importantes E eu gostaria De relacionar Uma vez mais Tudo isso Com a pandemia As aulas da Marilane Nos mostraram Que Há uma sobrecarga A divisão sexual do trabalho Ela já significa Historicamente Uma sobrecarga Em relação A vida das mulheres Como é que Neste contexto Da pandemia Isso se aprofundou Gostaria que vocês Tocassem um pouco Nessa questão Num contexto De reformas Ultraliberais Que na verdade Tinham como objetivo Mesmo Enfraquecer o sindicato E precarizar As condições De trabalho De vida Como é que vocês Vêem isso No contexto Da pandemia De que maneira Essas desigualdades Se aprofundaram Ainda mais E eu quero Reforçar Nesse caso Como é que Vocês veem O problema Da consciência Sobre esse problema Vocês acham Que a sociedade Tomou consciência Mais dessa Com todo mundo Em casa Com o aumento Das circunstâncias De violência doméstica Também Vocês acham Que a sociedade Ampliou a consciência Sobre esse problema Qual a opinião Agora vamos inverter Outra vez Lucinéia Começamos com você A gente nota Tanto em pesquisas Que foram realizadas Nesse período Da pandemia Quanto na observação E no diálogo Com as companheiras Que independente De estar no campo Na cidade Efetivamente Houve uma sobrecarga De trabalho Sobre essas companheiras E isso se dá A gente poderia dizer Em dois Em dois polos Uma foi com A ideia de pegar Principalmente Por exemplo A necessidade De fechar as escolas E o trabalho E o trabalho domiciliar Então no campo Por exemplo Se manteve Todo o fluxo De tarefas De trabalho Que as companheiras Têm Na casa Na horta No roçado No entanto Também sobreveio O cuidado Com as crianças Que deixou De ter acesso Escolar A necessidade Do acompanhamento Para as aulas Muitas vezes Em regiões Que não tem acesso A internet E que tem que Se deslocar Com essas crianças Para elas Acessarem a internet Para ter acesso Às aulas E daí Esperar o tempo Inclusive Também o aumento De cuidado Sobre outros sujeitos Seja das pessoas Que se adoeceram Pelo Covid Seja das pessoas Que tem outras Comorbidades Que precisavam De um cuidado Mais atento E mais intensivo Nesse período Então a gente vê Particularmente Esse aprofundamento Do trabalho Porque Apesar de estar Vamos dizer No âmbito doméstico E daí Olhando mesmo Esse espaço rural Não houve Efetivamente Essa maior divisão Do trabalho E daí Isso já dialoga E também Isso aconteceu Na cidade Que tem até Um meme Que é sobre Home office Mulher office Então no meme Home office Tem um escritório A mulher office Ela cuida da criança Ela cuida do idoso Ela faz comida Ela limpa a casa Ela lava a roupa E ao mesmo tempo Ela faz reunião Ela dá aula Ela atende estudante Pelo Pelo whatsapp Então assim É uma Uma gama de tarefa Que inclusive Expõe elas A outros processos De adoecimento E daí a gente viu Que teve um boom Por exemplo Do estresse Do sofrimento Mental Que não é necessariamente O adoecimento Mas que tem Um grau De sofrimento E daí Olhando os dados Que a gente percebe Nesse decorrer Do tempo Tanto da violência Quanto da sobrecarga Eu não diria Que houve uma Conscientização Dos problemas Porque se tivesse Tido uma Conscientização Dos problemas A gente perceberia Esse aumento Dos trabalhos No início Da pandemia Com uma Respectiva redução Assim A gente Ao ver as pesquisas Realizadas Por diversos grupos Sof Pagu Não há Essa redução Então há uma Permanência Desse excesso De trabalho Inclusive Ampliando agora Que entra Nesse modelo Híbrido Que tem Se dito Onde Metade Da vida Está presencial E metade Da vida Está no campo Virtual E isso Reflete Em várias Perspectivas Sobre Quando a gente Fala Por exemplo Da precarização Do não Acesso Daí Pensando Que eu acho Que passou Já meus Três minutos Porque as mulheres Ao se tornar Desempregada Também Nesse período Elas teve Que achar Formas De garantir Renda Para alimentar A família E daí Seja Ampliando O seu tempo De trabalho De outras Formas No artesanato Na produção De alimento Para ser Comercializado De venda Na rua Seja Buscando Alimento Aonde É possível E daí A gente Viu Nas Seas Em outras Situações Como lixo Mas que também Demanda Delas Uma carga Imensa De distâncias Imensas Para alimentar A família Muito obrigada Muito importante As questões Que você Levantou Carmen Eu aproveitaria Agregaria Nessa conversa O que nós Podemos fazer Para ampliar Essa consciência Social Sobre o significado Da pandemia Na exploração Na super exploração Das mulheres Então Eu tenho Dito Que as mulheres Estão muito Exaustas Nunca vivemos Momentos De tanta Exaustão Seja porque A divisão Sexual Do trabalho Já nos impõe Historicamente Tudo isso Oi Vocês estão me ouvindo? Sim Sim Estamos te ouvindo Então Nós estamos Vivendo Uma exaustão Acho que a companheira Nós estamos muito Sintonizada Uma exaustão Absurda Com tudo Que veio Para dentro Da casa Então Eu penso Que é hora De colocar Na agenda Mais de debate Geral Tem que ser colocado Por nós Obviamente Sobre A questão Do trabalho Doméstico Do trabalho De cuidado E como é que Nós vamos lidar Com isso daqui Para frente Para mim Não há uma Conscientização Maior Por conta disso Mas há algo Muito importante Que é uma Visibilidade De problemas Que são históricos E que a pandemia Conseguiu colocar Na agenda Todo mundo Sabe Está expresso As pesquisas De que Nós estamos Trabalhando Estamos exaustas Muito mais Do que antes Por conta Da pandemia Do home office E de nova forma Dessa nova forma De trabalho Acho que Há uma constatação E há uma visibilidade E está na hora De a gente colocar Numa agenda De luta Nós nunca tivemos Tanta oportunidade De colocar isso Numa agenda De luta Como nós estamos Tendo agora Que é O trabalho doméstico O trabalho de cuidado A segunda questão Acho que também Evoluindo um pouco mais Do que a companheira Colocou Que o nosso tempo É pequeno Mas essa coisa É do adoecimento mental Ela precisa ser cuidada Tem que estar na agenda De luta nossa Para o próximo período E algo que nós Mulheres Rurais já vivíamos Há muito tempo Acho que está sendo Colocado numa agenda Da cidade Que é o produtivo Reprodutivo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que se cuidava Da roça Se cuidava Da casa Se cuidava De tudo Vinha para um ambiente Geral E eu acho Que as mulheres Mais urbanas Estão vivenciando O que nós vivenciávamos De forma muito mais Presente No campo brasileiro Então Eu penso Que Os temas Estão Saltados Aos olhos De todo mundo Hoje Não é mais Possível Cometer as atrocidades Do racismo Que não esteja mais Tão visível Então nós temos Apesar de todas As dificuldades Uma grande oportunidade De pegar essas questões E transformar em políticas Em debates Na sociedade A sociedade Não aprendeu Nós temos Que colocar na agenda O quanto esses temas São importantes E nós temos Uma oportunidade De colocar na nossa agenda De luta O trabalho doméstico O trabalho de cuidado O quanto o reprodutivo E o produtivo Estão muito interlaçados Agora De forma mais visível Mari Nesses poucos minutos Eu gostaria De pedir a você Que também Nos desse uma pista Sobre uma outra questão Que está muito Entrelaçada Com o que A Lucinia colocou E a Carmen colocou Essa visibilidade Também pode nos ajudar A pensar Um outro modelo De sociedade Uma outra forma De relação Com o trabalho Com o trabalho doméstico Como é que você vê isso? Eu acho que sim Selma Sem dúvida nenhuma Acho que Claro A pandemia Ela teve O mérito Se é que se pode falar De trazer Vamos dizer Para o espaço público Uma dimensão Que era Que foi historicamente Negligenciada Que é o cuidado Com a família E o trabalho doméstico Como sendo Tarefa privada Agora Claro Que essa visibilidade Ela necessariamente Não corresponde A um reconhecimento social Porque o reconhecimento social É mudanças Mudanças Tanto do ponto de vista De comportamentos Mas também De medidas Que podem Provocar Alterações Nessa forma Como se distribui O trabalho Reprodutivo Acho que nós Temos uma tarefa Muito importante Que é De colocar O centro A vida No centro Acho que a pandemia Nos ensinou isso Que a vida Está em primeiro lugar A segurança Está em primeiro lugar E repensar O trabalho Hoje Nessa perspectiva A partir dessa perspectiva É muito importante Para nós Porque isso Implica Numa mudança De modelo Inclusive De sociedade Uma sociedade Que coloque Por exemplo Os bens públicos Como A frente Como essenciais Então Portanto Pressupõe Um novo modelo De desenvolvimento Investimento Em políticas Públicas Mas também Em aparelhos Públicos Na área De educação Saúde Os cuidados Se coloca Inclusive A tarefa De repensar O próprio papel Do Estado Não só Como impulsionador Mas também Como coordenador Desse processo De mudanças E um aspecto A gente não teve Tempo aqui De abordar É que Justamente A sobrecarga Do trabalho Doméstico E de cuidados Que é Um dos fatores Inclusive Que determina A forma Desigual Como as mulheres Se inserem No mundo do trabalho Não só Em relação As suas formas De inserção Tipo de ocupações Trabalhos Mais precários Mas inclusive Do ponto disso Até de salários Porque as mulheres Têm Comprovadamente Escolaridade Mais elevada Do que os homens Em qualquer segmento Em qualquer setor Que se analise E elas Muitas vezes Têm dificuldade Se inserir Naquelas ocupações E profissões Em que elas Se qualificaram Porque elas Buscam maneiras Formas De tentar Compatibilizar Essa dupla presença Entre o trabalho Produtivo E o trabalho Reprodutivo O trabalho De cuidados E o trabalho Remunerado Então repensar O modelo De sociedade Repensar A forma Como o Estado As políticas Públicas A sociedade Incorporam Deveres Inclusive Em relação São os cuidados Os cuidados Os cuidados Não estão A responsabilidade Das mulheres E do âmbito Doméstico Familiar Ele tem que ser Uma responsabilidade Do Estado E da sociedade Então eu acho Que a pandemia Ela nos abriu Uma janela De oportunidades Para que a gente Possa Rediscutir Um modelo De sociedade Sim A partir De outros Parâmetros E outros valores Que colocam A vida No centro Deste modelo O TV Elas por elas Formação de hoje Fica por aqui Mas na segunda A gente está de volta Com o tema Mulheres e Ruralidades Nós reunimos Um time de peso Para preparar as aulas E a primeira delas É da Luisa Dulce Do coletivo agrário Do PT O tema será A questão agrária E o direito Das mulheres à terra Você encontra Todos os nossos programas Na playlist TV Elas por elas Formação No canal da TVPT No Youtube Em formato de podcast No Spotify